Estamos aqui hoje na Concorde, nós vamos fazer a atualização de um firmware do Cisco 2960 Mas esse processo pode ser usado em várias versões, ele é um processo um pouco genérico Então eu vou explicar o passo a passo aqui para vocês A primeira etapa é definir que o switch ou o roteador que você estiver atualizando Está na mesma rede do hardware, do computador que você está usando para acesso Então vamos fazer isso A primeira coisa que eu tinha feito aqui, eu já tinha dado um showroom E a VLAN que eu estou aqui, 101921253 No caso da minha máquina é 1025425480 Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é alterar isso Então eu cheguei aqui, ativa, configura terminal, certo? E agora a gente vai lá na interface VLAN1 E vamos definir o IP address dela A máscara, certo? Então eu estou colocando um IP que está válido na minha rede E a máscara, certo? Vou dar um no shoot que eu não quero que ela desligue Beleza Acabou? Não, ainda não acabou Eu vou sair daqui e vou dar um IP Default Gateway Pronto, que é o mesmo gateway da minha rede aqui, certo? Mesmo gateway, mesma máscara, mesmo IP Então, primeiro vamos pingar se deu certo 250 que é o IP que eu pus nele, certo? Ó, está respondendo, beleza Vou dar um CTRL Z aqui Vou dar um ping 1025425480 Ó, respondeu E vou pingar o 1 Que é o meu gateway e também deu ok E vou pingar um internet, qualquer da internet Beleza, estou com conectividade de rede total Tudo certo Posso continuar a partir daqui, tá? Feito isso, o que você tem que fazer? Você tem que vir no Explorer aqui, ó Eu criei uma pastinha chamada TFTP aqui no seu Então, eu vim aqui, nova pasta Cria essa pastinha TFTP E vou jogar os arquivos aqui dentro E você precisa baixar esses firmers em algum lugar Eu baixei eles direto do site da Cisco, tá? No caso, para pegar o arquivo que eu estou usando Eu dou um dir flash, tá? Opa É, show flash, desculpa, show Flash Ele vai mostrar o que eu tenho na flash, ó Eu estou usando esse firmware aqui, ó C2960, lamba Z de 12.2, certo? Eu peguei esse firmware, fui procurar a versão mais nova dele Achei nesse site aqui, ó Inclusive, esta é a minha versão E eu estou baixando o mesmo padrão Só que a versão 15, tá vendo? Então, baixei esse arquivo aqui Baixou ele Aí eu salvei ele aqui na passinha TFTP comprimido Só que o arquivo comprimido Só que o arquivo comprimido O roteador não usa Então eu abri com o in-rar, ó Ó, vou até fazer de novo aqui, ó Cisco 2960 Abri ele com o in-rar Peguei esse arquivinho aqui, ó E arrastei para cá Ó, tá vendo? Ele já está aqui Eu vou substituir Beleza Agora, está todo mundo no mesmo lugar Ele está aqui, está tudo bonitinho Próximo passo Instalar o TFTP server Que é esse programinha aqui, ó Eu baixei ele Por esse programa Aqui, cadê? Esse site aqui, ó Eu fui nesse site Baixei esse instaladorzinho aqui Executei ele como administrador E ele está funcionando aqui Eu vim aqui em servidor Virtual TFTP folders Gerenciei os repositórios Editei e apontei para essa pasta Que eu tinha criado aqui A não ser TFTP Certo? Feito isso O que acontece? O meu TFTP server Está enxergando os arquivos, tá? Concluiu? Não, não concluiu ainda não Tem mais um passo aqui importante O firewall do Windows, tá? Você pode vir aqui no firewall do Windows E habilitar a porta 60 Mas se você não souber fazer isso Você pode vir aqui no firewall Propriedades e desligar ele, ó Desligar Desliga E desliga Pra que é isso? Pra garantir que você tenha A conectividade Entre a estação E o switch Sem problemas, tá? Se você quiser testar a configuração Ah, quero testar se eu tenho conectividade Eu vou dar um copy Home To TFTP Agora eu vou pôr o IP 10 254 254 80 Que é o meu Pronto Copiei E aí se eu olhar aqui, ó Já chegou a cópia do arquivo Então eu já tenho comunicação TFTP Sem problema nenhum E se eu olhar na minha pastinha Aqui, ó Já chegou o arquivo de configuração Beleza Então você pode usar isso até Pra fazer backup Das suas configurações Se você quiser fazer backup Do seu firmware Atual Também dá É um processo que eu deixei mais pra baixo Eu criei um passo a passo aqui, ó Mas é a mesma coisa Você vem aqui, ó Pega o arquivo seu do flash Aqui, ó Copy flash To TFTP Exatamente isso aí que você vai fazer, ó Copy Flash Opa Aí você vai pôr O nome do arquivo de origem No caso é esse C2060 Aqui, ó TTFTP Ele vai perguntar o host 10254 254 80 Vai perguntar se o destino é esse Você vai dar ok E ele vai mandar, tá Só que agora aqui, ó Já tem que pôr um barra Tá Por isso que não foi Bom, enfim Eu vou cancelar isso aqui Que eu não tenho por que fazer Backup dele Agora eu vou inverter Eu vou copiar o meu firmware Copy TFTP To flash Certo A210254254 80 Arquivo de origem Agora vamos pegar o arquivo de origem Aqui, ó O arquivo de origem No meu caso É esse aqui, ó Vou copiar ele aqui E vou pôr ele pra cá Vou pôr ele pra cá O arquivo de destino é igual Certo E agora ele vai começar a copiar Conforme ele estiver copiando Vai aparecendo esses pontinhos de exclamação Aqui do lado Tá vendo? Então você pode abrir aqui, ó E você vai ver ele tentando Trafegar os dados aqui pra você Eu não vi nem verifiquei Se meu roteador tem memória suficiente Pra armazenar os dois firmware Então a gente vai descobrir isso ao vivo Essas transferências que tem de erro aqui em cima Fica tranquilo Que é normal Porque o switch vai fazer um ou dois tipos de transferência E vai verificar qual delas foi compatível No caso aqui Foi compatível Na terceira tentativa E ele já tá abaixando Só esperar que ele já vai baixar o arquivo Esse processo demora um pouquinho Ele ainda tá copiando Então esse processo que eu falei pra vocês Ele demora um pouquinho É normal Não apertem nada Não cancelem o processo Porque ele tá justamente copiando o arquivo Pra poder fazer a atualização do firmware E a gente continuar com a atualização Opa Acabou de copiar Beleza Agora que ele acabou de copiar Nós vamos verificar Que nem eu coloquei aqui Vamos verificar o arquivo Vou pegar a linha de comando aqui Opa Provavelmente a barra File name Pronto Agora ele vai verificar Desculpa É mais fácil Eu só dar um Verificar flash E dar enter E depois colocar o arquivo No meu caso Eu não aceito a barra Nem de um lado Nem do outro Beleza Verificou Tá tudo certo com o arquivo Tá sem problema Agora eu preciso definir Esse arquivo Como arquivo de boot Tá Se eu não definir ele Como arquivo de boot O meu switch Vai continuar Utilizando o errado Então eu vou colocar aqui Boot System No configure terminal All Flash E o nome do meu arquivo o o o o um Eu acho que esse daqui não vai dar muito certo não, pera aí. Só um minutinho gente, deixa eu ver uma coisa. Showdown. Deixa eu garantir que os dois arquivos estão aqui, bonitinho. Então, esse daqui não aceita eu especificar que é flash, então provavelmente esse daqui ele já usa direto o arquivo. Então vamos lá, vai. Vamos ver se é isso mesmo. Write name. Copy run to start. Opa, pera aí. Copy run to start. Reload. Tá bom. Desculpa que eu acho que deu uma baguncinha aqui, mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu vou reiniciar agora o firmware. O firmware não, o switch. E esse switch aqui, por acaso, eu estava usando o 3750. O 3750 você define pelo flash. Esse daqui, pelo que eu entendi, não. Você não põe flash, dois pontos e o arquivo. Você já põe direto o nome do arquivo, então. Fiz isso. Vamos ver se der tudo certo. Ele vai atualizar a versão 15. Ó, atualizou. Opa. Deu erro. Ele usa o comando flash, barra e o nome do arquivo. Ele usa exatamente esse comando aqui. Então eu tenho que fazer esta forma, só que o novo arquivo. Espera um pouquinho só. Deixa ele inicializar. Eu já vou fazer a troca. E a gente já aponta para o arquivo correto. Olha pessoal, ele subiu aqui, ó. Opa. Deixa eu ver o flash. O flash. Deixa eu ver uma coisa, se ele abre o arquivo aqui. Não, abre não. O dia, ele aceita? Aceita. Ah, o dele está dentro de uma pasta. O firmware atual dele está dentro de uma pastinha. Então, beleza. Por isso que eu tinha dado isso aí. Conf tree. Então, vai lá. O dia. System. System. All. Só que aqui no caso, eu vou pôr esse firmware aqui, ó. Por algum motivo, ele não está aceitando isso. E aí, eu vou desistir a suíte. E aí, eu vou desistir a suíte. Ele já pede o arquivo direto. Então, vou tentar colocar o arquivo. Aqui, eu só fiz um backup. Aqui, eu só fiz um backup. Então, o to start faz exatamente a mesma coisa. Então, eu só repetir o passo para garantir que estava certo. Vou dar um reload. E definir o arquivo de novo. Se deu certo, esse switch é diferente do outro que eu estava trabalhando. O comando do outro era um pouquinho diferente. Eu já vou atualizar até no meu arquivo aqui. Vamos ver se ele vai conseguir atualizar e se ele já vai conseguir rodar com a versão 15. Opa! Já deu certo. Já está inicializando a versão 15. Beleza. Então, funcionou, gente. Eu vou pegar só o comando que está certo aqui, ó. E já vou atualizar a minha linha aqui, ó. Esse é o comando certo. E esse daqui, ó. É o comando correto para a linha 3570. WS 3570E. Beleza? Então, aqui vou deixar os dois comandos aqui para vocês, tá? E aqui já funcionou. Já atualizou o meu firmware, já está tudo em ordem, já está rodando. Só vou esperar ele acabar de fazer o boot. E aí a gente faz um teste para ver se está tudo em ordem. Tá bom? Ó, pessoal, deu certo, tá? Ele já atualizou aqui o firmware. Já está carregando. Ele carregou o firmware aqui em cima. E agora ele está testando as portas para inicializar, tá? Então, tudo indica que a atualização do firmware deu certo, ocorreu bem. Peço desculpas que esse foi um teste ao vivo. Então, felizmente, às vezes acontece alguns contratempos, né? Foi o que aconteceu aí. Eu confundi um pouquinho por conta das linhas de comando. Mas, por outro lado, é bom que vocês já fiquem aí com a documentação para os dois tipos de switch. Para as duas linhas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar seu comentário, postar. Tá bom? Não se esqueçam de escrever e curtir a gente aí. Tá bom? E acompanhar nossos vídeos. Beleza? Eu só estou esperando o switch acabar de inicializar. E aí eu vou dar um show version e vou mostrar para vocês quem está rodando a versão correta, que é a 15. Porém, o arquivo, como ele rodou o certo, então, provavelmente vai estar tudo em ordem. Tá testando o loopback das portas. Já até apareceu. Se escoversão 15. Beleza. Tá aí, ó. A versão 15 habilitada. No firmware, certo? Do 2960G. Tá bom? Esse switch, só para vocês saberem. Ele é 24 portas gigabit. 24 não. 48 portas gigabit. Aí, ó. Gigabit Ethernet. 48 portas. Tá bom? Precisando de qualquer coisa, a gente estamos aqui à disposição. Muito obrigada. E um ótimo dia a todos.